Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui trazendo Free Fire e hoje estou no CS ranqueado, galera. Então bora lá. Já comecei aqui com uma UMP Carapina. Já está 3x2 para o time adversário. Para quem sabe, CS são 4 pontos. E eu preciso ficar bem focada aqui para a gente não perder. Ah, eu estava sem barreira, galera. Então bora lá. Estou com medo do nosso time perder, viu? Isso é 3x1. E foi isso que aconteceu. Nosso time acabou perdendo, galera. Então bora iniciar o BR, né galera? Para a gente ir com toda a nossa força. BR, galera. BR. O Sol vs. Square. O Sol vs. Square. Bora. O Sol vs. Square. Bora lá, galera. Ó, já vai deixando aquele like. Se inscreve no canal, porque hoje é Free Fire, cara. E vocês vão ver muito o Carpa do Vitor. Vão ver muito tudo, beleza? E eu também queria que a Garena lançasse novos eventos, né? Sabe? Aqui, ó. Eu quero que tu faze amizade com o Seca. Quero fazer amizade. Eba! Tão fazendo amizade no jogo. Aqui, ó. Pegar rapidez que eu faço o negócio. O negócio. Nossa, eu tô atreitando aqui. E ó, a caminha fica até travada, né? Então bora lá, galera. A gente está aqui, né? Bora lá. Bora lá. Cai na... Galeria Deca. Gosto daquele lugar. Não cai muita gente pra roxar. Tem um cidadão me seguindo. Três cidadãos... Cidadãos ou cidadones, hein? Marca aí no chat. Bora, galera. Bora. Cara, eu não gosto de Galeria Deca. Mas bora lá. Peguei uma Trombo. Mini Use. Eu gosto mais ou menos da Mini Use. Porque tem vez pra finalizar aqui o que é boa. Também. Pra capa, ela é muito boa. Ela arranca 70. De capa na Mini Use, né? É muito boa ela. A Trombo também é boa. Só que é de... Né? Não vou nem falar porquê. Dei ela. Mas vou ficar com ela. Ah, e tem um desafio. Além de eu ter no solo versus squad. O desafio é o seguinte, ó. O desafio, galera. Cara, eu vi alguém pegou a Mina aqui, ó. Pocando a Mina aqui. Bora trocar isso aqui, ó. Quebrou minha barreira, né? Isso aqui. Cara, eu tô com muito medo do squad me luxar. Tomou! Bora, de Mini Use. Por isso que eu gosto da Mini Use, entendeu? Só por isso. Não tinha nada. Meu Deus! Eu twice. Pile founderão. Amém. Pois não. Tem abolition. Quem. Dei �ē. Pois não. Quem. 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 Vem me bater, cara, seu medroso. Arranquei muita vida, foi? Ai, meu Deus do céu, tomou trungada do Vitinho. O cara só tomou uma pra ficar esperto. Não brinca com o Vitor não, meu filho. Aqui eu já matei um, trinta e cinco. Deitei. Diminuiu-se. Bora! Matei um squad inteiro. Levei três dos squad dele. Bora, galera! Solo versus squad, levei três. A situação tá boa, hein? Ela está boa, não? Ela está muito boa. Vou ficar com essa por enquanto, galera. Porque... Marcar um alvo também. Bora! Vai ver dos squad do cara. Qual é a mais boa, olha? Eu já matei três dos squad do cara. Eu não gosto de cara fugião, sabe? Aquele cara que fica... Né? Eu não gosto do cara que... Né? Fica... Nossa, muito ruim. Tem... Principalmente os caras que ficam camperando. Sabe? É muito ruim. Aquele cara ali tá na lojinha. Nem tá... O problema é que o squad dele pode estar perto. Ou se o squad é bom, né? Esse squad me parece ser bom. Não, não é da mesma squad. Dá pra matar o carinho, né? Nossa! Nossa! Joguei muito, joguei muito. Joguei muito, tá de boa. Deitei o cara ali. Acabaram de reviver. Mas... Porém, matei só três. O cara lá matou seis. Acho que ele tá jogando squad. Boteco do caramba. Papa Kill. Nossa senhora, ainda perdi. Nossa senhora, cara. Ainda perdi. Bora lá no solo. Só solo, né? Bora lá. Bora. Cala. Cala. Bora. Bora. Calma aí. Galerinha, já volta aí. Só vai... Só vou pegar minha água ali, beleza? Fica aí com o lobby. Vamos ficar agachando assim, trempinho. Lembrando assim. Deitando. Voltei, galera. Não. Não. Não cai no lugar que eu queria. Mas bora lá. Bora. Minha câmera tá travadinha, né, galera? Bora. Aqui já tem gente na refinaria, então... Vou cair no posto de comando agora. O posto de comando. Bora. Bora. Bora, rapaziada. Queria cair em cima do posto de comando. Eu não ganho. Ah, foi? No posto de comando. Matei de capa. Porque hoje é só capa. E capa. Senhora, né? Deu um capa nesse cara. Ele capotou. Senhora, esses caras estão muito fracos hoje em dia. Porque hoje é só capa. De tomar bala. Menino que grita a buia. Que hoje o samba vai cantando. Lança gancho, lança gancho. Cara, eu tenho literalmente uma balbão. Quis mexer comigo, mãe. Não! Foi esse telador que me matou. Nossa! Vamos ficar tudo. A participação tá boa, não. Né? Galera. Bora aqui, ó. Beleza? Bora iniciar um gladiadores. Beleza, galera? Vou aumentar aqui o volume. Pra vocês conseguirem ouvir. Beleza? Mas ele é agachado que nós é próprio, né? Eita, poxa. Nossa, cara... O cara pôs bandeirão de guilda pra mim. Pô, você me chamou pra briga. É, meu filho. É, meu filho. Tá achando o quê? O que tem, rapaz? O senhor? Então, galera... Eu vou finalizar aqui de mini-use. Beleza? Só no capa. Aqui o vídeo, né? Ou vocês querem que eu continue jogando gladiadores? Vamos tentar finalizar os gladiadores aí. Dá gelinho e agacha aqui no Zé Pro Play. Ai, Zé da Amanda. Tomou pro Vitor. Bora. Se eu conseguir fazer tudo e virar, virar, virar... Aí eu, né... Rola 10. Rola 10. Tomo esquisito, né? Babão. Não precisa de nada, não, filho. Não precisa de nada, não, filho. Menino. Hoje é só capa. O cara deve estar tão bravo e triste, né? Coitado do cara, né, galera? Não pegou. Eu peguei. Não peguei. Bora, galerinha. Esse cara é muito boteco Bora ver se ele é bom nisso Fica parado pra mim Difícil se perder Se perdeu Cara, eu não queria te humilhar Mas tá tudo bem Humilhado Humilhado, esqueça tudo Então bora lá galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já vai deixando o like E se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder mais vídeos Como esses legais, né galera Se você quiser que eu jogue com você Você tem que se inscrever no canal Deixar o like E deixar um comentário Pra eu saber o seu nome Tá bom Pra você conseguir jogar comigo Beleza? Então é isso galera Falou, fui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau